Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, e deixe a Deus te usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga a glória a Deus. Eu fiquei sabendo que o povo macho pentecostal do Brasil está aqui dentro essa noite. Deixa eu ver. Eita. Queridos, eu quero tributar aos céus a minha gratidão pelo privilégio de retornar à capital das missões e, pela terceira vez, ministrar neste que é o maior congresso missionário do mundo, os Gideões missionários da última hora. É do conhecimento de todos que Gideões não é apenas um congresso, não é apenas um evento, mas é um projeto missionário. E durante o ano inteiro existem Gideonitas trabalhando em prol do reino de Deus. E eu queria glorificar aos céus por esta tão honrosa oportunidade, estender os meus agradecimentos ao anjo da igreja aqui em Camboriú, ao presidente deste grande projeto, pastor Zilmar Miguel, adjunto de toda a sua comitiva, pastor Adriano, que nos antecedeu aqui, com muito carinho nos recebeu. Seja Deus louvado por toda a diretoria deste grande congresso e estar aqui acompanhado de muitos amigos. Pastor Silas, aqui está. Pastor Wesley, meu grande amigo, sua família. Muito obrigado. Registrar minha gratidão também ao meu amigo, pastor Abner Miguel, que também antes passou aqui e já nos deixou bem confortável. E eu queria glorificar a Deus por todos os queridos irmãos da Assembleia de Deus de Camboriú e todos os Gideonitas espalhados aí pelo Brasil e o mundo. Seja Deus louvado pela vida dos santos. Vamos a um texto da Bíblia, Gênesis capítulo de número 6. Queridos, enquanto você localiza o texto, neste exato momento está me assistindo uma grande multidão lá do outro lado do oceano, um povo lindo e abençoado em Angola. E eu quero mandar um grande abraço ao pastor Ismael Barbosa e ele que estaria pregando aqui nesse exato momento, nesse horário, seria meu pai, pastor Ismael Barbosa. Porém, devido a um fator pessoal, ele não pôde estar no Brasil, mas ele, juntamente da direção dos Gideões, acharam por bem me colocar essa responsabilidade quase que inalcançável. substituir um dos maiores pregadores do país de Angola. E, além do pastor Ismael, está a sua igreja, Assembleia de Deus, Catedral Adoração e Promessa. Um grande beijo para esse povo. Estive há 12 meses atrás em Angola. Irmãos, que povo fervoroso e cheio de Deus. Estávamos eu, pastor Alex, pastor Júnior Trovão, pastor Samuel Procópio, entre outros. Eram quatro cultos por dia, como esse culto aqui. Mas o povo não parava de adorar e de glorificar. Então, um beijo para os meus irmãos em Angola. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, localize o versículo de número 9. Louvar a Deus. Chegou o retorno aqui, meu príncipe. Muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do pastor Alex Gonçalves, sua mãe e digna esposa. Você sabe que o senhor tem sido um paizão. E o que o senhor está fazendo por mim. Como o senhor disse ontem, gratidão não expira. Deus abençoe sua vida. Pastor Bruno Hassan, meu pai. Deus abençoe pastor Edgar Manuel, nosso representante também de Angola. Deus abençoe bispo Gilmar Santana. Que Deus abençoe o senhor e toda a sua comitiva. Gente querida, estou acompanhado da minha mãe e digna esposa. Já louvou aqui, cheia da glória de Deus. Seja Deus louvado por sua vida. E também da nossa princesa missionária Nicole Vitória. Vem cá Nicole. Gente, Nicole está de Angolana. Esse vestido que ela colocou aqui é em homenagem aos nossos queridos irmãos e missionários que estão lá em Angola. Essa roupa eu ganhei em Angola. E ela veio de Angolana para homenagear os nossos queridos irmãos em Angola. Vai lá filha, para dar lugar. Vai lá, vai lá. Meu pai, pastor José Roberto, faz assim. Meu pai biológico, meu pastor presidente. E inclusive nossa igreja está nos acompanhando. Ministério Amor Sem Limites, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Está escrito assim. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. E você diz amém. Antes de se assentar, levante o dedo de profeta ao mais alto que você puder. Dedo indicador. Levante. Isso. Aponte o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Aponte o dedo de profeta. Assim, como eu vou fazer com Samuel Leotério. Vem cá, Samuel. Samuel Leotério é um dos maiores cantores de corinho de fogo do Rio de Janeiro. Aponte o dedo de profeta para ele assim. E diga assim, meu irmão, aquilo que o teu olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração. São as coisas que Deus preparou para a tua vida nesta tarde. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche esse pavilhão de glória a Deus agora. Senta dando glória a Jesus. Jesus, my brother, cantou com ela e Deus abençoe que também nos antecedeu. Irmãos, eu estou aqui com muitos amigos, muita gente boa. E na medida que eu for pregando, eu vou citando o nome da galera e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Povo de Deus, a história da humanidade é feita de homens que marcaram, que influenciaram, que revolucionaram suas gerações ao longo dos anos. Poderíamos falar aqui de homens como Martinho Lutero. Poderíamos falar aqui de homens como o pastor Martin Luther King. Como o maior evangelista do século XX, pastor e doutor Billy Graham. Mas eu venho nesta noite falar da Bíblia. E nas Sagradas Escrituras, eu encontro homens que revolucionaram a história da humanidade. Eu estou falando de uma prateleira seleta de revolucionários da história da humanidade. Só para você entender isso, eu estou dizendo de homens que o mundo nunca mais foi o mesmo depois destes personagens. Por que não falar de Adão? Pastor, Adão é um revolucionário da história da humanidade. Só pelo fato de ser Adão, ele já tem uma cadeira cativa nessa prateleira, porque antes dele não existia a humanidade. Se hoje existe uma humanidade, é por causa de Adão. Então ele já tem essa cadeira cativa, é o primeiro homem. O segundo homem é Noé. O terceiro nessa prateleira, Abraão. Pastor, Abraão é um revolucionário da história da humanidade? Sim. Se você pegar a história, o mundo é outro depois de Abraão. Abraão é pai de nações. Abraão não é só pai dos filhos de Israel. Você sabia quantas nações nasceram de Ismael? Abraão é pai de diversas nações espalhadas no mundo. Então ele tem um lugar nessa seleta prateleira. Poderíamos falar de Moisés, o maior legislador da história da humanidade. Você sabia que existem leis que regem a nossa Constituição Federal? E também diversas nações ao redor do mundo. E são leis que Moisés recebeu de Deus, quando ele escreve os 10 mandamentos e os 613 preceitos que Deus entregou a Moisés. E no topo dessa prateleira, você encontra Jesus. A maior revolução da história. A humanidade é uma antes de Cristo. A humanidade é outra depois de Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a manifestação da Palavra de Deus. Jesus é o salvador do homem. Jesus é a religião. Religião que vem do latim religare. Religar o homem a Deus. Porque o único que pode religar o homem a Deus se chama Jesus Cristo. E quantos podem glorificar a Cristo, por causa da sua revolução? Pastor, e por que é que Noé ganha um espaço nesta prateleira seleta? Nós poderíamos dizer que Noé é a primeira família após o dilúvio. Dentro deste princípio, já poderemos aqui pregar. Mas Deus achou graça, ou Noé achou graça e favor aos olhos do Senhor. Diante de uma geração perversa. Diante de um contexto caótico. O versículo 11 diz que a humanidade estava corrompida. O texto também diz que a maldade estava de forma generalizada sobre a face da terra. Esse contexto é tão caótico que o próprio Jesus vai citar este contexto. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Jesus diz, e como nos dias de Noé, assim será a vinda do filho do homem. Pois assim, pastor Wesley, como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Pastor, que dias são esses? Dias de depravação moral, dias de corrupção, dias de iniquidade, dias de desejos desenfreados da carne, dias de inversão de valores. É este contexto que Jesus está dizendo. E deixa eu contextualizar. Se você olhar para o cenário do nosso país e ao redor do mundo, parece que nós já estamos caminhando para estes dias. Se você olhar para o cenário social, o cenário moral, o cenário econômico, o cenário político e religioso da nossa nação e ao redor do mundo, parece que eu ouço as palavras de Jesus ecoando no meu ouvido. Como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. E é dentro desse contexto que Noé é favorecido por Deus. Pastor, por quê? Porque Noé é alguém que vivenciou novecentos e cinquenta anos. Quantos anos que Noé viveu? Novecentos e cinquenta anos. Você pode melhorar isso? Quantos anos que Noé viveu? Novecentos e cinquenta anos. E eu não sei quem é que vai pegar. E é justamente por causa desse contexto que no capítulo seis, versículo três, Deus limitou a condição de vida do homem. Deus disse, a partir deste momento, o homem viverá até os seus cento e vinte anos. Deus determinou que o tempo máximo da vida de um homem é cento e vinte anos. Noé é o último homem que viveu quase um milênio. E isto é tão sério. E quanto mais se passam as gerações, o homem está se deteriorando. Hoje, se você encontra alguém centenário, ele vira manchete, ele vira matéria de jornais. Porque o homem não consegue mais chegar no limite que Deus estabeleceu. E o texto diz, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Nas suas gerações. Observe o texto. Não é na sua geração. É nas. Observe a pluralidade. Não é na sua. É nas suas gerações. Eu estou falando de um homem que vivenciou novecentos e cinquenta anos. Olha que coisa extraordinária. O que define uma geração é um fator conhecido como tempo. Você pode dizer para pelo menos duas pessoas, diga, o tempo determina uma geração. Eclesiastes diz no capítulo 3, versículo 1. Que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O que define uma geração é um tempo. Olha que interessante. Salomão continua no capítulo de número 1, versículo de número 4. Salomão está dizendo que o que muda não é a terra. A terra é a mesma desde a fundação do mundo. O que muda são as gerações. Deus, uma geração se vem, outra geração se vai, mas a terra permanece para sempre. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe que a terra está no singular. Deus não criou as terras. Deus criou uma terra só. A terra é a mesma desde a fundação do mundo. Pastor, o senhor está dizendo que o que muda não é a terra. Não, a terra é a mesma. O que muda são as gerações. E eu preciso mexer com alguém. Se nós voltássemos a um século atrás. Olha como a humanidade se desenvolveu. Se você pegar a realidade de 100 anos atrás e os dias que nós estamos vivenciando, muita coisa se desenvolveu. O homem se desenvolveu. A tecnologia se desenvolveu. A ciência se desenvolveu. Matérias humanas se desenvolveram. O mundo vive em constante desenvolvimento. E eu não sei quem é que vai pegar se nós voltássemos a 50 anos atrás. Eu estou falando para um público vasto que me ouve aqui, como também na internet. Existem pessoas que estão me ouvindo, que já passaram da casa dos seus 60 anos. Será que você consegue recordar um pouco esta noite? Como era o mundo há 50 anos atrás? Olha como as coisas mudaram. Os carros mudaram. As casas mudaram. As vias e rodovias mudaram. Existem coisas que há 50 anos atrás não existiam. E hoje você já vê ela existindo. Nós vivenciamos uma nova geração. Até, me desculpe, mas até as nossas igrejas estão desenvolvendo e mudando com o passar das gerações. Mas deixa eu mexer mais um pouquinho com você. Se voltássemos a 20 anos atrás. Eu estou falando de duas décadas. Quantas décadas? Duas. Se voltássemos a 20 anos atrás. Muito mal se tinha uma boa internet. Muito mal se tinha um MSN. Que dirá um Orkut. Olha os dias que nós estamos vivenciando. Estamos em uma era chamada de pós-modernidade. Alguns líderes da nossa nação já nos chamam de nova geração. A geração Z já está passando. Pastor, e o que é que mudou de lá para cá? A terra? Não. A terra é a mesma. Desde a fundação do mundo. Hoje você encontra tantas plataformas de redes sociais. O mundo está conectado. Hoje você tem Instagram. Hoje você tem Facebook. Hoje você tem o WhatsApp. Hoje você tem o Telegram. Hoje você tem o YouTube. Hoje você tem o TikTok. Para aqueles que gostam. Ainda de quebra. Você tem o Twitter. O mundo está em constante atualização. Você sabia que existem pessoas que vivem 24 horas conectadas na internet. E não é por causa de vício. Mas é porque não podem perder o gráfico. Porque não pode perder a tendência. Porque não pode perder a atualização. E eu não sei quem é que vai pegar. Pastor, o que mudou a terra? Não. O que muda são as gerações. Deixa eu mexer mais um pouco com você. E se você chegasse em casa e pegasse aquele álbum de foto. Quem aqui ainda guarda álbum de foto? Mãinha está lá em casa me assistindo e ela tem muita foto. Se você pegar um álbum de foto de anos atrás e se olhar no espelho. O que é que a sua realidade? Arrepiou. O que é que a sua realidade vai dizer para você? Será que o tempo para você te fez bem? Ou o tempo para você te fez mal? Mas responda para si mesmo. Só que a pergunta aqui não quer calar. Quem é você nesta geração? Quem é você nesta geração? Se eu fosse tematizar esta mensagem. Eu prego esta noite sobre geração missionária. Diga para pelo menos três pessoas. Diga geração missionária. Mas não fala não. Grita geração missionária. Geração missionária. Eu vou liberar para quem tem glória. Quem é você nesta geração? O que é que vão dizer sobre você? Quando pegarem o livro. Vou começar. Quando pegarem o livro da tua história. O que é que vão dizer de você? Quando alguém perguntar. Qual foi a história que você escreveu? Qual foi o legado que você deixou? Será que você vai ser uma página em branco na história? Nesta geração. Alguém que não tem propósito. Alguém que não cumpriu um chamado. Alguém que desistiu da fé. Alguém que desistiu da chamada. Principalmente em épocas de redes sociais. Até porque hoje nessa era digital. O que as pessoas definem como influência. É número de seguidores em redes sociais. Hoje o que a galera pastor Roberto. Define como influência. É quantidade de inscritos no canal do Youtube. Hoje o que a galera define como influência. É se é Tik Tok. Se é Youtuber. Se é blogueiro. E nada contra. Eu gosto das redes sociais. Coutinho. A internet é uma ferramenta. Poderosíssima Natan. Para a evangelização. Da humanidade. Só que deixa eu te dizer. Você deve estar olhando e dizendo. Pastor. Mas eu não sou conhecido. Pastor. Mas eu não tenho seguidores. Pastor. Mas eu não tenho oportunidade. Para pregar. Principalmente. Nessa era digital. Onde as pessoas. Estão anulando. A sua vida. Para viver a vida dos outros. Porque tomam seguidores. Tomam personalidades. Como padrão de conduta. E como modelo. Deixa eu te dizer uma coisa. Renan. Não é padrão para ninguém. Renan. Não é padrão para esta geração. O modelo é Cristo. O padrão é Cristo. É por isso que Paulo disse. Sede os meus imitadores. Não é por causa de mim não. É porque eu sou imitador de Cristo. Eu vim pregar. Eu vim pregar. Eu vim pregar. Eu vim pregar. Esta noite. Para alguém. Que não será. Uma página. Em branco. Na história. Desta humanidade. Pastor. Mas eu não sei. Ninguém me conhece. Eu não tenho influência. Não existe ninguém aqui dentro. Não existe uma pessoa. Que está me assistindo agora. Que não seja. Alguém. Que pode influenciar. Pelo menos. Três pessoas. Direta. Dentro da tua casa. Não tem. Até porque. Jesus disse. Ide. Por todo mundo. E pregai. O evangelho. A toda criatura. Olha para esse vaso. Que está do teu lado. E diga assim. Há uma missão em você. Diga assim. Há um ide. Estabelecido. Sobre a tua vida. Ou você acha. Que você é obra do acaso. Ou você acha. Que você nasceu. Porque seus pais. Planejaram você. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou você acha. Que você é melhor. Do que aqueles. Que já morreram. Nós estamos. Findando. Uma época. De pandemia. Aonde pastor Alex. Milhões. E milhares de pessoas. Morreram. No Brasil. E ao redor do mundo. E eu estou falando. De homens de Deus. Que morreram. Eu estou falando. Diversas pessoas. Personalidades. Ao redor do mundo. E você acha. Que você é melhor. Do que quem já foi. Deixa eu te dar uma notícia. Se você ainda está de pé. Se você ainda está vivo. É porque Deus tem propósito. Na tua existência. É porque Deus tem propósito. Na tua existência. Eu ouvi esses dias. Aqui em Camboriú. Gente dando testemunho. Que estava entubado. Era para ter morrido. No meio da Covid. Mas Deus levantou da cama. Tirou do UTI. Está aqui dentro. Para dar glória. Deus. Esta noite. Ai. Este lugar vai tremer. É de cá. Este lugar vai tremer. Deus me trouxe aqui. Para dizer. Você é alguém que carrega um propósito divino. Na sua existência. Deus disse para Jeremias. Não diga que tu tens imaturidade para profetizar. Porque antes que eu te formasse no ventre. Eu já te conhecia. Antes que saísse da madre. Eu já te separei. E declarei as nações. É profeta. Cata a mão de um vaso agora. Cata a mão de um crente ligado. Eu estou pregando para Gideonitas. Eu estou pregando para crente pentecostal de todo o Brasil. Cata a mão de um vaso. Porque este lugar vai tremer a missionária. Cata a mão de um vaso. Dá um sacolejo nele. Dá um sacolejo nela. E diga a você. É alguém. Que Deus escolheu. Para pregar. O evangelho. Para toda a criatura. Deixa eu ver quem recebe. Eu vou liberar. Pastor. Deus me chamou. Para influenciar. Chamou. Jesus disse. Jesus disse. Por todo o mundo. Pregai. O evangelho. A toda a criatura. Só que tem gente. Que só cita isso. Pastor Wesley. Só que o texto continua. Quem crê. E for batizado. Será salvo. Quem não crê. Já está condenado. Pega a palavra. E estes sinais. Seguirão. Aos que crê. E em meu nome. E em meu nome. E expulsarão. Demônios. Falarão. Em outras línguas. E se pegarem. Em serpentes. Ou beber alguma coisa mortífera. Não. Lhes. Fará. Dando. Nenhum. Evangelho. Não é só palavras. Evangelho. É poder. 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 Eu preciso de crente. De glória a Deus. E aleluia comigo agora. Rema. Derema Kanda. Derema Rashaia. Rabacanda Terra. Rema Nagashuia. Eu vou deixar você adorar. Por 30 segundos. E eu já continuo. Eu vim aqui outra. Alguns vão dizer. Porque tem teólogo na internet. Teologia na internet. Virou faculdade. Para muita gente. Que nem sentou na mesa. Para aprender. Esta mensagem. Não é colocando o homem no centro. É colocando Jesus. No centro da humanidade. Jesus. Ele é o padrão. Ele é o modelo. Varão me guarda. O céu me trouxe. Para gritar para esta geração. E para muitos que me ouvem na internet. Quem é você. Quem é você. Nesta geração. Quem é você. Nesta geração. Eu vou para a Bíblia. E Noé. Foi homem justo. E perfeito. Nesta geração. E Noé. Andava com Deus. Andava com Deus. Esse pavilhão vai tremer. Esse pavilhão vai tremer. Mãe. Diz pai. Diga-me com quem tu andas. E eu vou dizer quem você é. Diga-me com quem tu andas. E eu vou dizer quem você é. No meio de uma geração depravada. No meio de uma geração imoral. No meio de uma geração corrupta. No meio de uma geração idólatra. No meio de uma geração. Onde a ideologia está fazendo mais barulho do que os princípios e valores. A Bíblia diz que Noé decidiu. Decidiu. Andar com Deus. Deus falou pra mim. Eu vou levantar esse ano. Em Campuriú. Uma nova geração. Que decidiu andar. Que decidiu andar. Que decidiu andar. Olha Deus tomando os vasos. 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 Olha Deus tomando... decisões definem destinos, eu preciso falar essa verdade, decisões definem, diga pra alguém perto de você, diga decisões grita decisões, definem e eu não sou coach eu não sou coach decisões, definem destinos, eu vou pra Bíblia Daniel capítulo 1 versículo 8 o texto diz, e Daniel decidiu não se contamina, já tem gente dando glória já tem gente dando glória já tem gente e Daniel decidiu decida decida irmão, esse lugar vai tramer eu estou arrepiado do meu pé ao couro cabeludo segure na mão de um crente da Baceremaia de repente ele é do Rio de Janeiro de repente ele é do Pará, do Mato Grosso do Sul eu não sei de onde ele é pode ser da capital das missões mas cata a mão de um vaso saculeja ele e diga decida saculeja ele e diga decida não, não, não fala até ele entender diga decida 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 e Noé decidiu andar com Deus eu vim pregar eu vim pregar é você que decide qual é a história que vão contar para os teus filhos é você que decide qual é a história que vão contar para os teus netos é você que decide o que é que vão falar de você alguém que desistiu da obra alguém que desistiu do altar alguém que desistiu da tua família alguém que desistiu da obra missionária alguém que desistiu é você é você que decide, será que a história que alguém vai contar de você é de alguém que saia na sexta, só chegava na segunda e chegava carregado, chegava arrastado, tem gente que o cachorro lambia a boca, tem gente, eu não sei quem vai pegar, é você que decide e eu vim com o recado de Deus para essa geração, eu vim de uma comunidade do Rio de Janeiro pastor Wesley, eu nasci, e desculpa, comunidade é para quem está de fora, para nós que é da carioca, pastor, é da favela mesmo, eu vim da favela, pastor Bruno Ração, o senhor sabe disso, e na comunidade, o jovem, a criança e adolescente já é doutrinado com a mentalidade que o crime compensa, porque trabalhador sai três da manhã de casa, volta dez da noite e muito mal consegue sustentar a sua família, enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, tem gente que vai para outros países, mas eu comecei a fazer missões lá no Rio de Janeiro e quem me conhece sabe, eu tenho uma cruzada dentro das comunidades do Rio de Janeiro e tem um monte de gente de gente me ouvindo, e eu vim como voz de Deus para esta geração e dizer para alguém, é você que decide, por causa de uma narrativa ideológica, colocar uma capa de vitimismo dentro da sociedade, dizendo que nós que somos da comunidade, somos vítimas da sociedade, me desculpa, mas vítima da sociedade é desculpa para quem não quer mudar de vida, vítima da sociedade é desculpa para quem não quer aceitar o chamado de Deus, é você que decide, é você que decide se vive na criminalidade, é você que decide, é você que decide se vive na prostituição, é você que decide, é você que decide se vive na cachaça, é você que decide, é você que decide se vive no crime, no estelionato, é você que decide, eu não estou pregando, para quem vai ter um vulgo escrito no muro de uma parede, eu vim pregar, para quem vai ter o nome escrito no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, pastor Alex, eu estou arrepiado, eu estou arrepiado Jumar, porque enquanto eu estou declarando, profeticamente, desceu uma mão, no meio do pavilhão, com uma caneta de ouro, e tinta de sangue, e vai começar a escrever, vai começar a escrever, vai começar a escrever, vai começar a escrever, tem história sendo escrita, para a tua vida hoje, trinta segundos de glória, quem vem? é você que decide, eu não sei quem vai pegar a Bíblia, vem e sobe, vai começar a escrever, Murphy, vem e sobe, a Bíblia fala de um homem com a mesma definição de caráter e moral da de Noé, eu vou repetir, a Bíblia fala de um homem com a mesma definição de caráter e moral de Noé, quem é ele pastor? a Bíblia fala de um homem chamado Jó, fala para três aí diga Jó, diga, 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 diga Jó, a mesma definição de caráter e moral de Noé, a Bíblia também fala de Jó, capítulo 1, versículo 1 está escrito e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era justo e perfeito, diga para dois aí, diga, justo e perfeito, diga mais uma vez, diga, justo e perfeito agora olha o que o texto diz para nós, de Jó, e andava se desviando do mal, guarda isso, e andava se desviando do mal agora vem para o texto, quando Deus chama Satanás, no versículo 8 e diz, viste meu servo Jó? quem fala de Jó para Satanás, é Deus, porque tem gente que Deus gosta de dar testemunho, é bom, é bom falarem de você é bom, é bom tocarem no teu nome, é bom, mas melhor do que isso, é o próprio Deus, dá testemunho de você eu não sei quem vai pegar, olha o que Deus diz para Satanás, viste meu servo Jó, que não há na terra ninguém igual a ele, quem é ele Jeová? Homem justo e perfeito, aí Deus muda a conjugação, e anda se desviando e anda se desviando, e anda se desviando, eu vou liberar para quem tem glória, o texto no versículo 1, apresenta a nós apresenta a Jó, para nós, só que a conjugação está no passado, justo e perfeito, e que andava se desviando do mal só que quando Deus vai falar de Jó, Deus não fala no passado, quando Deus vai falar de Jó, a conjugação está no presente Deus diz, anda se desviando, anda se desviando, é para quem tem glória, é Deus dizendo, Satanás, não se engane Jó não era, ele continua, Jó não era, alguém levantou a mão ali atrás, mas então porquê? porque tem gente que era, mas hoje não é mais, tem gente que pregava, hoje não prega mais tem gente que tinha caráter, hoje não tem mais, tem gente que era crente, hoje não é mais tem gente que fazia a obra de Deus, hoje não faz mais, e no meio dessa geração, aonde tem gente que vive uma vida de passado, Deus me trouxe aqui para dizer, anda se desviando, anda se desviando, anda se desviando, anda se desviando anda se desviando, alguém levantou a mão, Deus está levantando aqui dentro, uma geração que não vai se corromper, que não vai mudar, que vai manter a sua essência, lá vai, lá vai, aí o diabo olha para Deus e diz mas também, Jó é tudo isso, porque o Senhor abençoou ele, olha tudo que ele tem, ele não é fiel a troco de nada também, versículo 10, também tu fizestes uma cerca sobre ele, uma cerca sobre a casa dele, e uma cerca sobre tudo que ele tem por todos os lados, Satanás está dizendo para Deus, eu já tentei entrar, mas não dá, tem uma cerca, eu já tentei destruir, mas não dá, tem uma cerca eu já tentei derrubar, mas não dá, tem uma cerca, o céu falou para mim, Satanás não toca, em quem é fiel, em quem é liberal, em quem é justo, em quem tem caráter, o diabo não toca eu vim com uma palavra profética, Deus está colocando, uma cerca diante de você, uma cerca diante da tua casa, uma cerca diante daquilo que você tem o diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca, quem tem glória abre a boca e vem comigo por 30 segundos pastor Alex, uma potestade, se levantou sobre o Brasil, no começo deste ano, e começou a matar as nossas crianças em atentados terroristas, começaram a invadir escolas, começaram a invadir lugares, e o pânico se espalhou no meio das nossas crianças, mas o céu acabou de falar para mim, diga para mim a igreja, que eu estou colocando uma cerca eu estou colocando uma cerca, eu estou colocando uma cerca, eu estou colocando uma cerca, não vai ter morte na tua casa não vai ter morte no meio dos teus filhos, não vai ter por causa desse movimento espiritual, que está acontecendo em Camboriú, essa potestade começa a recuar do Brasil, aqui, 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 aqui quem tiver com filho, coloca a mão sobre a criança, bota a mão na cabeça da Nicole quem tiver com filho, coloca a mão sobre teu filho, porque eu estou tendo visões Deus vai colocar uma cerca de fogo ao redor da tua casa, Satanás não toca em você não toca nos teus filhos, e não toca naquilo que você tem o livramento está sendo liberado agora eu queria que pelo menos 21 mulheres de oração e marcha para entrar comigo nessa guerra agora porque Jesus me disse que vai começar da livramento de morte aqui em Camboriú e aonde estiver chegando essa transmissão no glória e na marcha da igreja quem tem glória já começou a primeira já começou a primeira quem tem glória vem quem tem marcha vem quem tem língua vem quem é batizado olha em línguas olha em línguas essa nuvem negra o espírito de Moloque acabou de cair por terra agora 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 olha a glória aí olha a glória aí olha a glória aí olha a glória aí é mar é canacia olha a glória aí é patatá é cadacé olha Deus tomando os vasos entra, entra entra, entra cadê meu fundo? solta esse fundo musical do teclado porque Jesus me disse eu estou desfazendo agora agora passou um varão aqui em cima do altar e esse varão vai tomar esse pavidel agora entra, entra, entra entra, entra eu estou tendo visões pastor Wesley acabou de descer um revestimento de poder no meio dessa multidão agora 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 é pra quem é de mistério entra, entra entra, entra eu não vou e não vou me encantar eu não vou me encantar Eu estava orando no monte, eu disse que o Satanás tinha levantado, e eu acontado para Camboriú, e o Abimeu próximo da vida, ele estava orando perto, e eu estava orando nesse som. Escuta isso Camboriú! Eu estava orando no monte, liguei para o pastor Wesley, ele não pôde me atender, Deus falava comigo, Satanás levantou um atentado de bomba para Camboriú, e quando o pastor Renan disse, eu estou botando seca, eu senti aliviado para a glória de Deus. Abre a boca a profeta, abre a boca a profeta, abre a boca a profeta, porque acabou de descer um varão de autoridade no meio do pavilhão, olha Deus, toma dois vasos, entra, 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 Olha a glória aí! Segura porque eu termino agora! Eu termino agora, pastor! Pastor, e o que eu preciso fazer para não ser uma página em branco? Pastor, e o que eu preciso fazer para ser um missionário nesta geração? Primeiro, Salmo de número 37, verso de número 5, Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele, e o mais ele fará. Levante as duas mãos, porque eu acabo de receber uma informação do céu, Jesus falou para mim, Renan, diga para a multidão, este é o ano de salvação na tua casa, este é o ano que Deus salva a tua família, Amar, entrega, teu caminho ao Senhor, haverá, esse ano ainda, tu vai dizer, eu e a minha casa servirão, Deixa eu ser profeta, ano que vem, você vem para Camboriú, com toda a tua família, Pode me procurar no altar, porque começa hoje, uma onda de salvação, Segundo, segundo, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Prossigo para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana, vocação em Cristo, Jesus, olha para esse vaso aí, olha para o canela de fogo, E diga Senhor, diga Senhor, ninguém, diga ninguém, vai revirar o teu passado, Ninguém, ninguém, vai mexer com aquilo que Deus já jogou, No bar do esquecimento, diga para ele, prossiga, Diga, prossiga, se Deus não pode parar, Prossiga, Deixa arrematar, terceiro, Jesus disse, em Atos capítulo 1, versículo 8, Mas, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, E sermeês, testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, E até, e até, os confins da terra, Olha para esse vaso aí, e diga assim, quer ser missionário, Diga, quer ser um missionário, nesta geração, Diga, tem que ser cheio do poder, Diga, tem que ser cheio, Pastores, tem que ser cheio do poder, Não adianta subir, em um altar como esse, Ou em um campo missionário vazio, Não dá, tem que ser cheio de poder, Eu vou para a Bíblia, Jesus disse, em Lucas capítulo 4, versículo 18, O Espírito do Senhor Jeová, está sobre mim, E me ungiu, porque ninguém recebe poder, Para ficar parado, ninguém recebe poder, Para ficar prostrado, ninguém recebe poder, Para ficar inerte, Eu vou liberar, Para quem tem glória, Um chão, é para pregar, Para curar, para salvar, Para libertar, Recebe o que o céu está liberando agora, O Espírito do Senhor Jeová, está sobre mim, Quatro segredos, Da vida de Noé, Que fez ele marcar gerações, Vamos para a Bíblia, Capítulo 6, versículo 22, E Noé fez, Conforme tudo, O que o Senhor, Lhe ordenou, Olha para esse vaso que está perto de você, E diga, primeiro segredo para você, Ser um missionário nessa geração, Diga, Obediência a Deus, Anote, Obediência, É o degrau da honra, É o degrau da honra, Aí vem o apóstolo Paulo, Escrevendo aos filipenses, No capítulo de número 2, Versículo 5, Que haja em vós, A mesma mente, Que ouve também em Cristo, Que mesmo sendo Deus, Não deve por vaidade, Ser igual a Deus, Antes, Humilhou-se a si mesmo, Tomando a forma de servo, E achado, Na forma de servo, Sendo semelhante aos homens, E como homem, Humilhou-se a si mesmo, Sendo obediente, A Deus, Até a morte, É para quem gosta de Bíblia, Jesus, Na forma de Deus, Humilhou-se a forma de servo, Jesus, Na forma de servo, Humilhou-se a si mesmo, Na forma de homem, Jesus, Na forma de homem, Humilhou-se a si mesmo, Sendo obediente, Obediente, Obediente a Deus, Até a morte, Agora olha o resultado, Olha o resultado, Pelo qual, Deus o exaltou, Soberanamente, E lhe deu o nome, Que está, Acima, De todos os nomes, Para que ao nome, De Jesus, Todo joelho se dobre do céu, Na terra, E debaixo, Da terra, Eu não sei quem vai pegar, Primeiro, Noé, Obedece, Segundo, Deus fala com ele, Gênesis capítulo 7, Versículo 1, E falou o Senhor, A Noé, Terceiro, Deus se lembra, Dele, Gênesis capítulo 8, Versículo 1, E lembrou-se, Deus, De Noé, Quarto, E Deus, Abençoou, A Noé, Gênesis capítulo 9, Versículo 1, Uma atitude, De Noé, Diante de Deus, Para três, Reações, De Deus, A favor, De Noé, Primeiro, Você obedece, E depois, Ele fala contigo, E depois, Ele se lembra de você, E do que falou a você, E depois, Ele te abençoará, Levante as duas mãos agora, Uma mão é pouca, Levante as duas, As duas, Deus falou para mim, Renan, Eu estou liberando, A bênção, Neste congresso, Dos gedeões, Missionários, Da última hora, Quando esse congresso terminar, Tu entra na caravana, Tu volta para a tua cidade, Tu volta para a tua igreja, Tu volta para as tuas responsabilidades, Mas você vai levar a bênção, Você vai levar a bênção, Você já tem crente dando glória, Você vai levar, Prepara o glória, Aí vem, O salmista, No salmo 24, Pai, O Senhor gosta desse salmo, Do Senhor é a terra, A sua plenitude, O mundo, E aqueles que nele habitam, Pois Ele, Afirmou sobre os mares, Afundou sobre os rios, Quem subirá, Ao monte do Senhor, Ou quem estará, No seu lugar santo, É uma pergunta, Aí o salmista responde, Aquele, Aquele pronome indicativo, Não é aqueles, É aquele, Cristo, Aquele que é limpo de mão, O único, Puro de coração, O único, Que não entregou a sua alma, A vaidade, O único, E nem jurou, Enganosamente, O único, Aí o texto diz, Ele, Cristo, Receberá, A benção, De Deus, E a sua justiça, Que provém de mim, Diz, O Senhor, Cadê a geração missionária, Cadê a geração, Levanta a mão, E esta, Verso 6, É a geração, Daqueles que buscam, Daqueles, Que buscam, A tua face, Oh, Deus, Te enxaco, E eles cantam, Levantai, Oh portas, Levantai, Oh portas, As vossas, Cabeças, Eu não sei quem vai pegar, Em paralelo, Com o Salmo 24, Parece que eu vejo, Isaías, Recebendo a revelação, De um diálogo, Que aconteceu, Na eternidade, Que diálogo é esse, Pastor? Isaías 63, Verso 1, Os guardiões, Das entradas eternas, Começaram a se questionar, Quem é este, Que vem de Edom, Com roupas, Salpicadas, De sangue, Quem é este, Que vem, Vestido de glória, Quem é este, Que marcha, Na plenitude, Da sua força, Jesus responde, Eu, Que falo com justiça, E sou poderoso, Poderoso, Para salvar, Os guardiões, Das entradas eternas, Olha para os portais, E grita, Levantai, A portas, As vossas, Cabeças, Levantai, Entradas eternas, E entrará, O rei da glória, Quem está do lado, De dentro, Não ouviu o diálogo, Do lado de fora, E pergunta, Quem é este, Rei, Da glória, Quem está do lado, De fora, Grita, O senhor, Forte e poderoso, O senhor, Poderoso, Da batalha, Aí eles perguntam, Eles perguntam, Quem é este, Rei, Da glória, Quem está do lado, Diz, Ele é aquele, Que Josué viu, No capítulo 5, Versículo 15, Dizendo, Eu sou, O capitão, Dos exércitos, Do senhor, E alguém diga, Ele é, O rei, Da glória, Ele é, Ele está aqui dentro, Jesus, É, A revolução, Da história, Segura da mão, De alguém agora, Segura, Quem está sentado, Fica de pé, Segure da mão, De quem está ligado, Agora, Rápido, Dá um saco lejo nele, Dá um saco lejo nela, E diga, Jesus, Diga, Jesus, É a revolução, Da história, Pastor, E se a história, Não comprovar-se, Eu fico com a Bíblia, De novo, Ele é advogado, Cordeiro de Deus, A ressurreição e a vida, Pastor, E bispo das almas, Juiz, Senhor dos senhores, Homem de dores, Cabeça da igreja, Mestre, Testemunha fiel e verdadeira, A rocha, Sumo sacerdote, A porta, Água viva, Pão da vida, Rosa de sarô, Alfa e ômega, Videira verdadeira, Esse lugar vai tremer, Messias, Santo, Mediador, Amado, O tronco, Carpinteiro, Luz do mundo, Imagem de Deus invisível, Pedra angular, Salvador, Servo, Autor e consumador, Da nossa fé, O todo poderoso, Pai eterno, Leão da tribo de Judá, O eu sou, Rei dos reis, Príncipe da paz, Noivo, Filho unigênito, Maravilhoso, Conselheiro, Emanuel, Filho do homem, Rei dos judeus, Profeta, Redentor, Agora, A glória da última casa, O caminho, A verdade, E a vida, Jesus Cristo, O filho do Deus vivo, Olha a glória aí, Olha a glória aí, Olha a glória aí, Levante as duas mãos, Quando eu falar agora, Solta o playback da cantora, Levante as duas mãos, E Noé, Andou, Com Deus, Acha um crente ligado, Do teu lado, Vira de frente para ele, Vira de frente para ela, Levante as duas mãos, Quando eu falar agora, Você já vai começar a ser um missionário, Na vida dessa pessoa, Que você tocar, E a cantora vai cantar, Ah Samuel Eleutério, Eu queria que você cantasse, Mas a gente vai para o ginásio, Levante as duas mãos, Quando eu falar agora, Você vai tocar nesse missionário, Que Deus vai levantar, Pastor, O mundo jaz do maligno, Pode ir para pior, Mas você e a tua casa, Será uma geração missionária, Eu digo, Tua vida não será mais a mesma, Eu digo, Dois, Começa a partir desses ideões, Um tempo novo na tua história, Eu digo, Três, Jesus, Vai te encher, Eu digo, Agora, Toca nesse crente, Toca nesse vaso, Toca nele!